A falta de previdência é tão urgente, e não vou contestar o previdência dos números que o senhor colocou, porque os números são do Estado de Planejamento e do Tribunal de Contas da União. O Estado recada 1,3 trilhão de reais no ano federal. 56% desses recursos já vão para aposentados e pensionistas, que são 40 milhões de brasileiros, em números oficiais, em 206 milhões de brasileiros. 40 milhões recebem 56% dos recursos federais. Números do Ministério da Planejamento e da União Auditária. Desses 40 milhões de brasileiros, 10 milhões recebem 75% dos recursos. E 1 milhão de brasileiros recebem 11% da declaração federal. Então, esse modelo não funciona. Primeiro que ele é concentrador, primeiro que ele privilegia um pequeno grupo de brasileiros, e a sociedade não tem como pagar. Não dá mais para pagar. Então, se continuar como está hoje, em 2022, o 1,3 trilhão, se não cair a arrecadação, se não ter vontade, e as despesas continuarem como ter que ser cobertas, vai ser todo o recurso federal para aposentados e pensionistas. Não vai ter dinheiro para os que estão indo para a saúde. Então, assim, é necessário fazer, não é porque biologia, porque um pensa a ferramenta social, um negócio social, outro aprendendo também. É uma questão matemática. Tão simples quanto isso. Discutir que não dá para fazer uma reforma previdenciária, porque vem divergência na sociedade, é fazer o que aconteceu na Grécia. Na Grécia, empurraram, 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 você ganhava 100, quebrou, os alemães disseram, então tá bom, agora nós vamos pagar a Grécia, vamos colocar o dinheiro europeu aqui. Só que você ganhava 100, nós vamos ganhar 60. Ou você ganhava 60, ou você não ganhava, o que você prefere? Ela não ganhava 60. Isso é fato. Isso aconteceu na Grécia, pode acontecer no Brasil. Então, assim, eu acho que as reformas tributárias é uma que é assim, para viabilizar o negócio, para fazer a empresa funcionar, sair do manicômio tributário, essas reformas não foram feitas nos últimos fatores de anos, ou nos últimos 20, se quiser, mas não foram feitas porque não quiseram fazer. Foram empurrando com a barriga, foram puxadinhos atrás do outro. Porque agora nós chegamos a uma situação no Brasil que ninguém mais consegue trabalhar. As empresas não conseguem trabalhar, não conseguem substituir um novo investimento, porque não tem margem para trabalhar. E aí fica uma dúvida, por que tem 13 milhões de empregados? Porque não dá para contratar. Isso é o resultado de uma postergação política, de um processo permanente de ajustes no Congresso Nacional, de interesses corporativos vinculados diretamente ao PT. O PT é o partido dos interesses corporativos do Brasil. Os grupos que defendem os interesses corporativos. As minorias estão junto, privilegiados, estão junto com o PT. E tem que ficar claro, porque senão, se não ficar claro, ninguém vai conseguir fazer reforma nenhuma. E não atende, mas... Desde que o jovem grande, uma coisa, saia de 88. E desde 88, se fala de reforma tributária. Passaram vários governos. É verdade. Mais uma coisa do PT, não tem feito. Mais uma, por favor. Porque se a gente falar sobre o PT, é um sujeito atrapalhado de jovens, estudantes. A gente não pode passar intoxicação ideológica, só um minutinho. Eu falei aqui alguns números concretos. Quando o Brasil tinha seis trabalhadores ocupados, nós tínhamos uma demografia de jovens. E o regime de repartição, nessa circunstância, funciona. O regime de catalisação de repartição não existe mais em nenhum lugar do mundo. E o que se chama reforma da Previdência, é simplesmente um slogan que não tem consenso embaixo. Os conflitos são óbvios, mas assim, porque não há consenso embaixo. Porque a reforma da Previdência, que o PT me propôs, economizaria para as vezes 60 bilhões de 10 anos. Para um déficit anual é de R$ 7,40. Então, tudo bem. Agora, quando a Constituição de 1988 foi feita, o Constituinte brasileiro resolveu incorporar 10 milhões de trabalhadores rurais, que até aquela data, viviam sem proteção nenhuma. Resultado, o sistema atuarial de repartição, imediatamente quebra também só por este passo. Porque se o PT não se beneficiar, se tem que entrar na contribuição, isso é uma tarefa do Tesouro Nacional, que tem que fiscalizar se o Constituinte está certo ou não, é outra discussão. Agora, é ditado constitucional que a Previdência Social da Vida tem essa característica. E aí fica falando de reforma da Previdência com metade da população na informalidade. Qual é a reforma da Previdência que funciona? Você tem uma ideia? Qual é o número, como é que a gente faz? Uma reforma da Previdência que metade da economia está na informalidade. É por isso que a reforma da Previdência tem que ser muito... Qual é a sua proposta? Eu tenho uma. A minha proposta é que... Não, não. Sai do turismo, que tem que economizar, que não se soltar, que não aguenta. Ok, estou de acordo com isso. Isso aí tem uma ideia de déficit na minha carreira. Um sequer. Nenhum. Agora, para que desse Brasil, você tem que ir para o regime de capitalização. Esse regime de capitalização tem que ser público. Esse regime de capitalização é quem vai associar, criar, elevar o nível de formação política para o Brasil, que é muito baixo. E aí você tem que ter uma dinâmica econômica se restaurar. O problema é que a transição aqui cobre um preço muito caro. E nós temos um sistema de direito positivo que diz que são inalcançáveis os direitos adquiridos, ou em qualquer retroatividade de lei. Então, esquece isso, cara. Então, não é complexo nenhum, está escrita a Constituição que não pode, além de atuagir, para ferir direitos adquiridos. O 1536 da Constituição. Ele sabe até o número ainda. Está escrito lá. Mas direitos adquiridos é direito adquirido. Fique claro. Então, repare bem. Agora, a pista. 51,7 do orçamento executado do passado. Isso aqui também tem um admitido. Outra fonte é 51,7 do orçamento executado. Entrou X dinheiro, saiu X dinheiro. Como é que saiu X dinheiro, entrando X dinheiro? 51,7 do orçamento executado de 2017. Juros e rolagem de dívida. Com a taxa de juros mais imoral do planeta Terra, por décadas. Sem explicação técnica nenhuma. Isto é o grande conflito distributivo que há no Brasil. 29% de previdência, portanto, estamos de acordo. No segundo lugar, a grande e grave despesa é a previdência. Porque, dentro dos 29%, 2% levam 30% de tudo. Os números são esses. Só que eles são inatacáveis por qualquer retroatividade de lei que se passa, hoje, para o futuro. X-Tuc e X-Nuke. E, daqui, 21% é tudo mais.